Leonardo Albergaria Fala galera, quem está falando é Leonardo, beleza? Então, nesse vídeo eu vou explicar como enviar um vídeo pelo seu canal do Youtube Mas antes eu vou dar uma explicação preliminar Quando você estiver editando, primeiro prestar atenção aqui no formato do vídeo No caso esse que foi baixado, está em 1280x720 E na hora de você exportar a mídia, tem que ser no formato H.264 E você observar os formatos que você tem disponíveis aqui de Youtube No meu caso eu vou botar Youtube HD 720p por 1029 Porque já está aqui, está vendo? O formato do vídeo é esse, 1280x720, que seria 720p HD O frame rate está aqui também, certo? Então, isso já facilita um pouco Você escolheu o formato para Youtube, certo? Eu já exportei esse aqui, não vou exportar de novo Então vamos voltar lá Então, baixaria você clicar nessa janelinha aqui, ó Enviar Selecione arquivos para envio E para que significa isso aqui? Público, não listado, privado Público, todo mundo vai poder ver O não listado A pessoa vai acessar o link Só se tiver acesso ao link do canal Se você compartilhar o link do vídeo A pessoa vai ter acesso Mas o vídeo não vai aparecer no seu canal O privado, só você vai poder ver Se você colocar a senha Só as pessoas tiverem a senha, vão poder abrir O programado, vou ficar devendo para vocês Esse aqui, esse aqui eu nunca usei, certo? Como vai ser um vídeo público Clicar em enviar Vou vender que eu salvei o vídeo Selecionar o arquivo Clicar em abrir Certo? Aí vai abrir essa tela aqui Se o teu vídeo for monetizado Você tem que selecionar essa opção aqui Certo? Vou botar, já deixei salvo aqui As descrições desse vídeo Vou copiar, colar Ctrl C, Ctrl V A descrição do vídeo Vou botar aqui As palavras-chave Se você já quiser configurar Separando por vírgula Como eu fiz aqui, certo? Você dá um Ctrl V uma vez E dá um Ctrl V Porque não já aparece tudo É só através dessas palavras-chave Que as pessoas vão achar os seus vídeos E como no meu canal tem vários playlists Eu posso botar o vídeo em alguma playlist E ainda tem a situação ainda também Que às vezes acontece aqui Com certeza vai não estar marcado Mas vai acontecer É que às vezes você bota a palavra-chave Em uma playlist que você tem O vídeo vai para aquela playlist também Certo? Aquele mesmo público que eu botei lá Eu posso alterar aqui ainda Certo? E você pode botar um comentário aqui também Compartilhar também mais de um canal No Twitter Ou no teu Google+, também É basicamente é isso Além dessas informações preliminares Eu nunca usei isso aqui Mas você pode botar uma tradução Talvez traduzir o texto Ou você pode comprar uma tradução De repente alguém Vim com o lado A... A... O YouTube Traduz para você Qual o álbum tem um custo sobre isso E... Em relação às... As configurações avançadas Por exemplo É... Permitir comentários Você pode botar só os comentários Que você aprovar Certo? A vez tem pessoa que entra no meu canal Fala besteira Xinga Então quer dizer Pra você evitar que tem besteira no teu canal Você pode botar aqui Só botar As postagens que você aprovar A maioria aqui A maioria aqui Você está na dúvida Você clica na interrogação aqui E você tira a dúvida Disposta em todos os lugares Permitir corporação Notificar os inscritos Todas as pessoas que se inscreverem no canal Por intermédio do vídeo É... O gênero É entretenimento, né? Você pode selecionar idioma A maioria das coisas aqui Eu não coloco Entendeu? Se fosse um vídeo em 3D Você poderia colocar ali É... Enfim... Data Ele já normalmente Ele bota o dia de hoje Isso ainda pode ativar ainda Contribuições comunitárias Né? Pessoas que acessem Que botam com distinção Legenda Enfim É... Tem algumas Situações que você pode botar no vídeo Certo? É... Depois que o vídeo O vídeo entrando no ar Eu vou mostrar pra vocês Como ele aparece Certo? Onde você entra também Pra reeditar alguma coisa Caso você... Ah, esqueci de botar um texto ali agora Que que eu faço Então... Pra finalizar o vídeo Normalmente aparecem 3 imagens Baseadas no vídeo que você fez Mas você pode É... Importar A imagem de outro lugar Que você queira Eu... Na verdade eu vou importar Eu vou importar outra imagem Porque tava demorando muito Pra processar o vídeo E... Por exemplo Eu posso escolher uma outra imagem Por exemplo Eu vou escolher essa aqui Eu vou escolher essa aqui Do Maracanã Que eu achei bonito Ou você escolhe as 3 Que já estão ali Ou você pode criar uma outra imagem E colocar também pra... Olha lá Vai salvar agora Tá salvando E vai alterar a imagem aqui Que seria a imagem que aparece no vídeo Certo? Isso Eu vou publicar Vou clicar em publicar Quando você clica em publicar Automaticamente Ele já gera o... O endereço aqui Certo? Se você quiser copiar E colar E mandar pras pessoas Que você quiser Você pode fazer isso É... Na página inicial Você vai em meu canal Gerenci... Gerenciador de vídeos Ó... O vídeo aparece aqui Ah... Pô... Esqueci um negócio Pô... Esqueci de botar Você vem aqui na opção Editar Entra aquela mesma tela Ah lá Entrou 3 playlists Por quê? Porque como eu usei o nome Flamengo Ele já jogou na playlist do Flamengo É só você Se você não quiser colocar naquela playlist Se você salvar aqui Certo? As opções de imagem estão ali Aqui o que eu importei Tá aqui pra botar Ó... O vídeo agora Tá aqui o link Certo? É isso gente É... Não é tão complicado Quanto parece E vou fazer uma observação também É... Quando você abre a tua conta no YouTube É... Existem algumas limitações É... No seu canal Certo? Deixa eu ver se eu clico em canal Aqui e de repente aparece Por exemplo Isso aqui Você tem que ativar a monetização Tem um limite... É justamente isso aqui Ó... Agora você pode ver a vídeos Com mais de 15 minutos Quando você abre a conta É... Você não tem esse limite De 15 minutos Acho que depois de alguns vídeos Que você postar Ou de alguns acessos Não sei O critério do YouTube Você passa a poder postar É... Vídeos É... Leonardo Albergaria Não sei se você tem que ver